Olha, nessa época do ano, os militares dos bombeiros têm muito trabalho com salvamentos nas praias. E em algumas delas, a ajuda dos surfistas pode salvar vidas. Por isso, o Grupamento de Salvamento Aquático vai promover uma oficina para ensinar aos surfistas a melhor forma de primeiros socorros em casos de afogamento. E quem traz agora detalhes ao vivo sobre esse assunto aqui com a gente, para você que for curioso em receber esse treinamento, é o repórter Neto Mota. Neto, é uma ajuda super importante nessa época do ano, principalmente, né? Demais, Beatriz. Essa é a décima terceira edição aí dessa, digamos assim, uma oficina da vida, porque salva vidas, sem dúvidas, e não só dos surfistas, mas eles também ficam ali aptos para poder atuar em algum caso ali da região, caso eles encontrem alguém que se afogue bem pertinho, lembrando que não é um curso de guarda-vidas, mas, né, já que eles vão passar por essa capacitação, eles podem atuar ali caso alguém se afogue perto das disputas. Para a gente entender melhor, eu estou aqui ao lado do Sargento Wellington, do Corpo de Bombeiros de Alagoas. Sargento, boa noite. Conta para a gente quais são os módulos, o que é que esse surfista vai ver, o que é que vocês repassam para eles. Boa noite. Nós estamos aqui hoje, na verdade, com muita alegria, né, para fazer esse convite aos nossos surfistas. Como você bem falou, é a décima terceira edição, né, desse Surf Salva. A gente vai dividir esse, será lá na Praia do Francês, e nós vamos dividir, né, as oficinas em três. A gente vai estar ensinando ao surfista como colocar a vítima na prancha, como fazer a retirada dessa vítima e também ensinar um pouco da geografia, né, da praia. E após essa retirada, a gente vai estar ensinando, propriamente dito, o atendimento pré-hospitalar para cada vítima. Além disso, a gente vai ter uma partezinha teórica, bem rápida, mas em síntese, a gente vai ensinar ao surfista a fazer esse primeiro atendimento. Até porque o nosso surfista, ele é a pessoa que chega mais cedo, inclusive antes do guarda-vida, ele já vai estar na praia, ele tem uma boia, que é a prancha dele, e ele é um dos últimos a sair da praia. Então, é a pessoa que vai nos ajudar nesse salvamento, nesse elo de salvamento, porque nós sabemos que no Brasil, hoje, morrem cerca de 16 pessoas diariamente vítimas do afogamento. Então, quanto mais pessoas entendam esse processo de salvamento, e o surfista é imprescindível para que essas vítimas também possam ser salvas. Sargento, quantos anos precisa ter esse candidato, aí a inscrição, e quantas vagas são? Então, a gente está disponibilizando 30 vagas, e já estão quase todas preenchidas, e o candidato só precisa ter acima de 18 anos. A gente também pede que ele possa levar, que a única exigência que a gente faz é que ele leve a sua prancha. Quais os horários? Onde é que vai acontecer ali, exatamente no francês? Ok. No francês, a gente tem o posto de guarda-vida, a gente já vai estar lá às 7h30, começará a partir das 8h da manhã, a gente vai reunir o surfista, a equipe que vai dar a instrução, e vai ser na frente do posto de guarda-vidas. Sargento, muito obrigado pelas informações. Beatriz, está aí, né? Um serviço importante, uma orientação importante, eles vão conhecer até ali a região geográfica, tudo que diz respeito ali ao que os bombeiros sabem do comportamento marítimo naquela região, e isso vai ajudar com certeza a salvar muitas vidas, caso algo aconteça até a chegada do Corpo de Bombeiros. Volto pra você.